Bem-vindo à nossa pílula dermatoscópica dessa semana. Essa é a segunda parte sobre luz polarizada ou não polarizada. Quero mostrar para vocês um caso muito legal. Paciente com múltiplos bases celulares e a gente estava a caça dos bases celulares dele. Nesse momento da consulta eu já tinha encontrado três bases e ele tinha várias lesões dermatológicas no seu exame. Sobre a sobrancelha existia uma área de eritema e uma área mais escura. Será que era alguma outra lesão? E na dermatoscopia o que a gente via era então uma área pigmentada muito escura até com glóbulos mais claros, aberturas foliculares e uma área de eritema lateral ali. E aí a gente se perguntou, será que isso aí é um lentigo maligno e ali é uma área leitosa? Será que era um angioma? E aí é bem interessante que na luz polarizada essa área de eritema está sendo valorizada e a gente achava que poderia ser simplesmente uma colisão, realmente um angioma acontecendo ali do lado dessa lesão pigmentada. Então a gente resolveu trocar a luz para ver se a gente conseguia ver mais alguma coisa na lesão. E ao trocar a luz olha que incrível quantos pseudocistos apareceram. Então gente quando a gente faz essas manobras na dermatoscopia e esse tipo de quantidade de estrutura aparece e confirma às vezes aquele diagnóstico que a gente quer que é um diagnóstico por exemplo benigno ou que a gente confirma aquela suspeita e a gente sabe que vai fazer aquele bem para o paciente tirando uma lesão no momento em que a gente vai então diagnosticar e salvar a vida daquele paciente, antecipar o tratamento daquele paciente, a gente realmente fica feliz de poder fazer aquilo através desse método diagnóstico. Então aqui a gente pode ver que sim, na verdade ali era uma ceratose borreica e que provavelmente aquela lesão ao lado era um angioma. E é interessante a gente ver que a lesão ao lado ela ficou menos evidente, mostrando que sim, a luz não polarizada ela tira a evidência das estruturas avermelhadas e das estruturas mais dérmicas dos vasos. Então o vaso fica mais evidente com a luz polarizada. Então era isso que eu tinha para falar, espero que tenha sido interessante mostrar isso para vocês e até a nossa próxima pílula.